O Bitcoin tá caro, mas eu vou abrir 5 dela à toa. A Bitcoin tá caro, eu gosto da Bitcoin a 80 centavos, velho. 80 centavos é o dream. Ó, 12. 80 centavos é o dream da Bitcoin, velho. Só que tem que chegar no timing certo. Falta em caixa no... Luva! Ai, mano, hoje vai ser insano. Hoje vai ser insano. Essa live promete. Essa live promete. Essa live promete, irmão. Vamos, caralho! Isso é cupom SORT. CSGO.net, cupom SORT. 40% de bônus no seu depósito. Hoje é o dia, irmão. 24 horas de live. Hoje vai ser absurdo o que a gente vai fazer. Hoje vai ser absurdo. Absurdo! Ganhamos a luva mais... Não, não é a luva mais cara da caixa. Segunda luva mais cara da caixa. Até porque só tem 3 luvas na caixa. Mas tá bom, tá bom, tá ótimo, tá lindo. E, mano, digo mais, essa Hyper Beast aqui vira uma faca. Ai, mano, hoje o bagulho vai ser sinistro, velho. Hoje o bagulho vai ser sinistro, velho. Paulão, não tô lembrando a minha senha. Ô, Libani, lembra a senha aí. Lembra a senha aí, velho. Lembra a senha aí. Enquanto você vai lembrando a senha aí, eu vou fazendo uma maluquice aqui. Calma aí. Pô, dá pra nós ir atrás dessa Bowie, velho. Com o quê? Com 20 do olhinho. Paga, caralho! Mano, esse site é maravilhoso. Paga, paga! Tá lá, são 10 facas Doppler que eu vou sortear pra vocês, velho. São 10. 10 facas Doppler. 10. A gente já tá com, eu acho, umas 6. Agora eu acho que a gente já tá com 6 facas Doppler. Faltam apenas 4. Vamos, 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 vamos. E agora que a gente já conseguiu fazer isso daqui... No rosto, olha esse Proverb. Agora que a gente já fez isso daqui... Esqueça tudo. CSGO.net, cupom sorte. A gente vai lá na conta do Libânio. Lá na conta do Libânio, velho. E vamos tentar profitar lá pra ele também. Stat Track Factory New, tá? Stat Track Factory New. Quase 4 mil reais. 3.620 reais. Vamos depositar 50 dólares pra ele usando o cupom sorte. 50 vai virar 70, perfeito. Porque o cupom sorte dá 40% de bônus. E a gente vai tentar fazer aquele profitezinho nice. Mas eu vou em busca de uma faquinha pra ele, velho. A faquinha mais barata, eu acho que ele já vai ficar felizão, tá ligado? 3,50. 3,50 eu acho que é a good, tá? Ó, tem uma galera ganhando com pouca porcentagem. Vamos lá. Pá. Pá. E aí, Clanch, mantém a pouca porcentagem ou mete o louco? Mantém? Então vamos manter, vamos manter. Vamos manter, vamos manter. Vamos tentar ganhar pra ele essa faca com 2%. A gente tem mais. Paga, porra! Vamos, isso é csgol.net. Isso é csgol.net. Cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito. Depositamos aqui pra ele 50 dólares. Já ganhamos 100. Lembrando, irmão, você pode participar dos sorteios mensais, tá? O relâmpago você não pode. Porque depósito meu não pode participar do sorteio relâmpago. Mas mensal pode. Só um adendo, só um adendo. Vamos tentar uma luvinha agora? À toa. Não, já tamo no... Ou a gente aumenta o profit dele abrindo caixa. Chez a questão, né, velho? Pô, pode ser uma luva. Ele falou que é a luva mesmo. Vamos na luva, velho. Mano, R$3,50 seriam 10 tiros de R$3,93. Mas eu acho que eu vou dar 7 tiros de R$0,50. Pronto. A gente gastou esses 7 tiros, o que a gente gastaria em um tiro de R$3,50. A gente vai dar uma olhada se algum deles teria pago. Não, 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 não e não. Perfeito. Agora a gente vem para o R$3,50 e a gente tem 9 tiros de R$3,93. Um. Dois. Três. Deixa eu ver se teria pago se eu tivesse dado TI, velho. Não teria, clã. Não teria pago. Não teria pago. Então, tipo, a gente já tem que pensar que essa luva... Se a gente tivesse dado TI já não teria vindo. Então, vamos lá. Vamos na calma aqui. Se pagar, tá ótimo. Se não pagar, tá ótimo também. A gente fez 50 virar 100, velho. Temos mais 3 tiros, né? Um. Ai. Dois. Três. Tá bom, tá bom. Mas o que importa, de verdade, é que ele saiu de faquinha. Assim que essa faca chegar aqui para você, irmão, tu aceita. Se por um acaso ela voltar para o seu inventário, tu solicita de novo. Não venda aqui e não tente fazer aprimoramento. Profite é bolso. E olha aqui o talarico de luva nativa novamente. 45 centavos virou a luva de 60. É, a galera fica de olho nas skins que a gente vai buscar para os inscritos. E talarico é skin mesmo, velho. É, talarico de skin. CSGO.net Bom sorte. 40% de bônus no seu depósito. E vou dar uma olhada. 86. Pá. Pá. Pum. 10, 41, 25, 6. Essa chica quer um selfie, selfie, ela quer beber. Pra que o CV se dê cuenta, que aqui perdiu essa mulher. O que quer é se enloquecer, ser uma mulher que...